Uma tigresa Esfregando a pele de ouro, o mal do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no Frenetic Dancing Days Ela me conta que era atriz e trabalhou no rap Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Ela vai ser o que quis inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais do que o leão As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri pro violão no lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento E amanhã nasceu azul 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 Obrigado.